Música Fala ai pessoal aqui é o Sonic Mario 50 trazendo mais um vídeo para vocês Esse vídeo estarei ensinando você fazer um cabo de áudio vídeo separadamente Não aquele tradicional, aquele que vocês usam no Super Nintendo que é esse aqui ó Geralmente ele quebra, e o que acontece? A gente não consegue mais conseguir um cabo desse, é muito difícil Tem lugares que não vende esse cabo Então o que eu vou ensinar a você? Vou ensinar a eliminar esse cabo O mais difícil como eu sempre falei é você achar a chave para abrir o Super Nintendo Mas você conseguindo abrir, eu vou ensinar a vocês a fazer De um jeito fácil, entendeu? Vocês vão fazer uma extensão que vai entrar aquele cabo a ver normal que liga DVD, entendeu? Vocês vão fazer uma saída, três saídas fêmeas Que vai ligar esses cabos assim, normais Aqui ó, que eu vou mostrar a vocês Esses cabos aqui, normais, entendeu? E esse áudio vídeo aqui, esse áudio vídeo que é tradicional que é o do Super Que é esse aqui ó Esse aqui, nós vamos eliminar ele, acabar com ele Esse cabo aqui não vai precisar mais usar Apenas você vai usar um cabo de áudio vídeo normal Quebrou, você vai ali em qualquer lugar Você compra um daquele por dois, três, cinco reais Que é muito mais fácil de pouco, achar um cabo desse aqui Que coisa inteiro, é quase impossível achado Você encontra em alguns lugares, mas quando encontra é um pouco caro Então vamos lá que eu vou ensinar pessoal Bem pessoal, voltei já com uma placa já semi pronta Pra adiantar vocês Eu trouxe aqui um esquema que eu fiz Mais ou menos assim ó É desse jeito aqui Vocês estão reparando aqui Que equivale a traseira aqui atrás da placa Aqui na placa, não sei se vocês reparam aqui Eu já soldei quatro fios Um de cada cor pra ficar mais fácil você saber qual cor que você tá colocando lá soldando Entendeu? Atrás dessa placa existe seis soldazinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Que eu numerei assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Para ficar mais fácil, entendeu? O que você vai fazer? Você vai soldar um fio aqui Ali eu botei um fio Um fio de uma cor aqui De outra cor aqui Cada uma cor diferente Entendeu? Branco aqui Vermelho aqui Preto aqui E assim em diante Pra você saber qual fio que você vai preparar para soldar ele Entendeu? Então você vai soldar um fio aqui Tipo uma extensão Um aqui Um no segundo Aqui embaixo Um no primeiro e um no segundo Nesses quatro aqui primeiro Que é equivalente Aqui Esses quatro aqui primeiro De trás da placa Esses Esses Seis Seis soldazinhas em cima e seis de baixo É equivalente a entrada aqui do audio e vídeo Aqui ó Vocês vão apenas pegar uma extensão O que você vai contar É nos quatro Nos dois Nos quatro primeiros Solda Você vai soldar Um fio cada Em cada Em cada soldazinha dessa aqui Que é isso aqui Tá vendo? Primeiro você solda um fio Na segunda você solda um fio Na terceira você solda outro fio Na Na Quarta você solda um fio No caso aqui Um, dois Um, dois Nas duas de cima Nas duas de baixo Primeiras Você vai fazer Aqui É tipo uma extensão Ó Uma extensão Pra que que serve essa extensão? Essa é É Vou mostrar pra que que serve esse fio Pra você trabalhar melhor Você não trabalhar Aqui Muito em cima da placa Você vai trabalhar fora da placa Entendeu? Aqui é a primeira fase Que você terminou Pra fazer esse cabo de audio e vídeo A extensão de cabo de audio e vídeo Entendeu? Então vamos lá pra É Terceira Etapa Valeu? Vamos pra terceira etapa Então vamos lá pessoal Vamos pra terceira etapa Terceira etapa é o seguinte Eu tinha mostrado Que tinha esse fio aqui Que eu soldei Servei de extensão Que que você vai fazer? Esse esquema aqui Não sei se vocês repararam Tem um amarelo aqui Que O amarelo Que Significa o que? O Vídeo Vamos preparar Primeiro vídeo Você vai pegar agora Por isso que eu falei Pra você Soldar um fio Da Cores diferentes Pra você saber Você vai pegar aqui No meu caso O fio O preto Que equivale Esse número dois aqui O preto E Vai pegar o Esse de baixo aqui Que é equivalente O vermelho meu De vermelho aqui Entendeu? De baixo Esse aqui O meu é o vermelho Você vai pegar o preto Vermelho Vamos fazer o áudio O vídeo Entendeu? Que que você vai ter que fazer? Você vai ter que em alguma loja de eletrônico Comprar essa saída fêmea Aqui No meu caso Eu comprei Ela já pronta Ela veio assim Já preparada Já vem com o fio Só descasca na ponta No caso aqui Só descasca Aqui nessa pontinha Aqui Ó E fica mais fácil O que você vai fazer? Você vai soldar Agora vem o esquema Aqui Essa parte grossa Aqui Eu quis mostrar pra vocês o seguinte Não sei se vocês repararam aqui Que é escrito branco É uma parte encapada É uma parte encapada Ela é assim Vocês estão reparando aqui Ela é branca Encapada No caso meu Vem branco Mas vem outras cores Então eu fiz só pra ter uma Pra você saber O que você vai fazer A parte branca A parte branca Ela vai pegar aqui No torre de baixo No caso Ó É o equivalente O meu vermelho O meu vermelho Vai pegar na parte branca Entendeu? Ó Eu vou só enrolar aqui Mas depois eu vou soldar pra você Só pra adiantar Pra mostrar pra vocês E a parte preta A parte preta Eu vou soldar No outro perigo Geralmente ele vem desfiadinho Vem solto Ele vem encapado Ele vem solto Ó Pronto Aqui já está feito O vídeo do 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 subentendo O vídeo já está formado Entendeu? É uma saída fêmea Por que tem que ser a saída fêmea? Porque você vai Quando você for Botar esse fio pra fora Você vai Você bota do seu jeito Eu vou explicar depois No final do vídeo Entendeu? Aqui ó A fêmea é pra isso No meu caso No meu caso Aqui era pra ser amarelo Mas eu não encontrei Eu encontrei azul Entendeu? E não encontrei a escolha certa Mas é bom você comprar o amarelo Pra você saber na hora Qual que é o vídeo Pronto Esse aqui O cabo de áudio vídeo normal De vídeo DVD Você vai encaixar aqui ó Já aparece o vídeo lá Já está formado o vídeo Depois eu vou mostrar Que funcionando Entendeu? Agora vamos pra outra A extração do áudio O áudio Sobrou esses dois aqui Sobrou o Vou mostrar aqui De novo o esquema Sobrou Um de cima E um de baixo Equivalente aqui No caso Esses dois aqui O branco E esse aqui ó Esses dois Tá vendo? Ó Esses dois O que você vai fazer? Você vai olhar o esquema De novo Aqui o esquema Aquele fio Que vem com uma capinha Branca Entendeu? Uma capinha branca Você vai pegar os dois Que vem a capinha branca Os dois que vem a capinha branca E vai unir Os dois que tem capinha branca No caso aqui Eu fiz assim ó Os dois que tem a capinha branca Ó Os dois cabos Os dois áudios Do lado da televisão Da caixa De som De um lado E do outro lado Da caixa Você vai unir as duas partes Com capinha branca E vai Colocar No um de baixo Ó No um de baixo No caso O meu Equivalente ao branco Esse aqui ó Aí você vai Amarrar aqui Ó Amarrar não Soldar né No caso eu tô enrolando Eu vou mostrar Já Soldadinho direitinho Ó Sobrou um só No caso Esse roxinhozinho Que você vai fazer? Você vai soldar Aquele desfiado Esse aqui ó Vai soldar no desfiado Vai soldar no desfiado Vai ficar assim Esse aqui O branco Nessa parte aqui Tá saindo um pouco Mas Vou mostrar Já soldado E esse aqui O lilás Aqui na parte Que vem desfiado Pronto Se você olhar bem Eu vou mostrar agora Soldadinho direitinho Pra finalizar esse vídeo Valeu Daqui a pouco eu volto Bem pessoal Voltei com o vídeo Pra finalizar ele agora Mostrando a vocês Aqui que eu terminei O fio tá aqui Pode ver que o fio tá aqui Feito Ó Desse jeito aqui ó Pode ver Desse jeito Mais tensão Agora está ligado Ao de vídeo normal Você não vai precisar mais Desse cabo aqui ó Esse aqui você esquece ele Acabou Não precisa mais dele Pra fazer o acabamento Aí isso fica no seu gosto Entendeu Você vai fechar o aparelho Do jeito que você coloque Essa extensão pra fora Ou pode fazer Uns buraquinho aqui ó Que eu já vi em alguns vídeos Aí na Youtube A pessoa fez uns buraquinho aqui Três buraquinho E colocou Esses áudio pra fora Esses áudio aqui ó Essas fêmeas aqui pra fora Essas três fêmeas aqui Ficaram Ficaram aqui ó Entendeu Mas tem muita gente Que não gosta de danificar O aparelho Então eu prefiro Que vocês Arrumem um jeito De colocar Antes de vocês Soldar Os fio aqui Vocês procuram Passar por aqui ó Por dentro dessas brechas Aqui ó Aí vocês não vão Danificar o aparelho Aí vai sair No caso vai ficar As três fêmeas pra fora Que essas três fêmeas Pra você poder Plugar o Cabo de áudio vídeo Normal Entendeu O cabo componente Normal Então é isso pessoal Repara ali que o jogo Tá rolando ali na tela Entendeu Olha lá O jogo tá na tela ali Que é o Spider-Man Não uso Você Não Não precisa mais usar Esse cabo Entendeu E É isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram É Dê um joinha aí Comente o vídeo Pergunte alguma coisa Que eu posso ajudar Se vocês tem um Skype Me acesse Sonic Mario 50 Que é melhor falando Com vocês Então é isso Finalizando esse vídeo Ensinando a fazer Um Cabo de áudio vídeo Uma extensão De cabo de áudio vídeo Pra vocês eliminar Aquele famoso Cabo de áudio vídeo Do Super Nintendo Que Muitas vezes Vocês não encontram Mais na loja Aí vocês vão poder Comprar O cabo de áudio vídeo Normal Que liga o DVD Entendeu Então é isso Fica aí com esse vídeo Entendeu E Vou deixar aqui o esquema Um pouquinho Pra vocês ver Como é que o esquema É assim ó Ele fica desse jeito Aqui ó É só vocês Seguir isso aqui Direitinho Que vai dar certo Entendeu Tanto é que Tá ali na tela Vocês tão vendo ali O Spider-Man Entendeu Eu não montei o aparelho Pra poder mostrar A vocês melhor Aí vocês Façam do jeito Que vocês quiserem Vocês pure Se quiserem furar O console Vocês pure Se vocês quiserem Só colocar por fora O As tensãozinha Vocês coloquem Entendeu E É isso aí pessoal Então finalizando Mais esse vídeo Obrigado por assistir ele Eu sou o Sonic Mario 50 Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau